Em cenários de crise, é comum as empresas buscarem por soluções que reduzam custos e aumentem a produtividade. Especializada em soluções de alta performance que ajudam a resolver exatamente esses dois pontos, em 2021, a Alticomp ajudou os clientes a obterem uma receita que, somadas, ultrapassam os R$ 100 milhões. Também contribuiu para a redução no custo de manutenção, que ultrapassou os R$ 10 milhões. Para conseguir números tão expressivos, a gente se posicionou como um integrador de soluções. E a gente hoje considera esse um diferencial da empresa, porque a gente entrega projetos personalizados, visando atender a necessidade, de fato, do nosso cliente. Então, são projetos que direcionam a dor desses clientes e isso traz uma bagagem muito importante de mercado, uma experiência de mais de 15 anos direcionada ao segmento de varejo. O Felipe é sócio do Newton e do Fabrício na Alticomp, empresa de automação que surgiu na faculdade para atender inicialmente a automação residencial. Mas, ao longo dos anos, se especializou no atendimento ao varejo. A gente começou no ambiente de varejo, mas tínhamos um grande desejo de integrar soluções, levar tecnologia para o cliente. A gente foi para uma área bem diferente da habitual, que foi a área de integração de soluções para a parte residencial, que era integrar tecnologias para residências. Quando a gente teve a oportunidade de abrir a empresa, a gente, obviamente, levou um contrato que tinha um atendimento conjunto para a área comercial e a gente foi desenvolvendo aos poucos. Ao longo dos anos, a Alticomp já atendeu mais de 2 mil clientes e entregou cerca de 400 projetos. Hoje, está entre as 20 maiores integradoras de IDC da América Latina. Para o Felipe, posição alcançada através de um duro trabalho baseado em importantes pilares. A gente viu uma oportunidade melhor do que a residencial, que era atender a linha de IDC, onde a gente começou a ganhar destaque, notoriedade pelo bom atendimento e entrega. E isso nos fez, hoje, ser a empresa que somos, reconhecida entre as principais empresas da América Latina. Parte do sucesso da empresa vem de uma ampla variedade de produtos e serviços e uma equipe altamente comprometida e qualificada, como conta o Fabrício. A Alticomp é uma empresa focada em IDC, direcionada para o hardware e para o software. Então, hoje, a Alticomp tem uma prestação de serviços de assistência técnica, parque de locação, onde possuímos equipamentos, que são as impressoras térmicas de etiqueta, coletores de dados, Windows e Android. Temos também a parte de suporte técnico. Os nossos técnicos são todos credenciados pelos principais fabricantes, onde a gente consegue fazer desde o atendimento avulso, do atendimento de contrato. Os contratos são todos personalizados. Outra característica que marca a atuação da empresa é a criação de novas soluções, como o Valid Code, um software voltado ao varejo. Se o cliente precisa de uma solução, onde, quando o cliente de varejo tirar o produto da prateleira, ele recebe um alerta de que ele precisa repor aquela mercadoria, o nosso software tem inteligência suficiente para poder fazer a entrega dessa solução. Além do que, isso tem gerado já milhões em receita adicional aos nossos clientes que já estão usando esse tipo de serviço. Apaixonados por automação e com grande experiência na área, em 2019, os empresários decidiram criar um canal no YouTube que contribui com importantes discussões sobre temas e dificuldades da área. O nosso canal visa fomentar assuntos relacionados ao IDC, identificação e coleta de dados para a melhoria da produtividade das empresas. Então, lá, a gente ajuda a resolver problemas simples do dia a dia dos usuários, além do que abordar assuntos e soluções inovadoras, soluções que estão surgindo no mercado, que já existem fora do Brasil, mas que não são tão exploradas aqui atualmente. Legenda Adriana Zanotto